Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor Olá querido povo de Deus Nós estamos começando um Padre Missão E onde nós estamos num lugar significativo Na Via Ápia, Antica, como a ser chamada Onde se encontram as catacumbas Neste lugar nós iremos visitar uma das catacumbas Sabemos que as catacumbas eram lugares primordialmente Onde se enterravam os corpos dos cristãos Eles não aceitavam que fossem os corpos incinerados Como faziam os romanos Alguns eram sepultados Mas na sua grande maioria eram incinerados E o cristão sempre teve respeito para com o corpo Por isso criavam-se espaços, cemitérios Lugar onde se depositava o corpo na esperança e na paz Aguardando a ressurreição Nós estamos falando de catacumbas que são embaixo da terra E são quilômetros e quilômetros de corredores Um verdadeiro labirinto Onde eram enterrados da seguinte forma Os corpos eram envolvidos em lençóis E eram colocados naquele local Depois o que se fazia era com barro ou mármore Mas na grande maioria de barro Eram lacradas, fechadas aquelas catacumbas E eram desenhados alguns símbolos Símbolos cristãos Símbolos também que continham a profissão da pessoa Como por exemplo Colocavam um peixe representando Jesus Cristo Uma pomba representando a paz Uma âncora representando a firmeza da fé E às vezes do lado O símbolo que representava O trabalho que a pessoa exercia Durante a vida Sabemos que em Roma temos mais ou menos 60 catacumbas Dentre elas 5 Que são mais conhecidas e abertas ao público Algumas descobertas ao acaso Providência divina E isso se dá mais ao sul Devido ao estilo do solo Que era possível ser trabalhado O que eu gostaria de enfatizar Que nós estamos falando Das 5 catacumbas mais conhecidas E aí cito Primeira A de São Calixto que vamos visitar A de São Sebastião A de Domitila A de Domitila A de Pedro e Marcelino Pedro que era um exorcista e Marcelino um padre E a 5 catacumba a de Santa Inês Que é muito significativa A catacumba de São Calixto nos leva ao Imperador Nero No ano 64 Estamos falando de um período onde a igreja foi perseguida de forma assustadora Foi quando muitos cristãos foram dizimados Os cristãos eram qualificados como ateus para o Império Romano Porque se negavam a prestar culto ao Imperador Entendeu? Portanto ateus na visão dos romanos E a eles eram atribuídos as piores atrocidades Infanticídio, antropofagia, desordens morais de todo tipo É quando Tertuliano Que é de 160 a 220 Descreve assim a situação Os cristãos são os culpados de qualquer calamidade pública Ou males que sobrevêm o povo Se o Tibre aumenta de volume de água e sai do leito Se o Nilo não aumenta e não rega os campos Se o céu não manda chuva Se a terra treme Se há fome, se há peste Logo ressoa o mesmo grito Os cristãos às feras É verdade que só em 312 com o Edito de Milão É que há uma tranquilidade para os cristãos Mas até lá As catacumbas, o lugar dos mártires E muito cedo de peregrinação Porque os cristãos contavam as histórias De como foram os últimos dias do martírio Se fortalecendo na fé para serem fiéis a Jesus Vamos conhecer as catacumbas de São Calixto Nós vamos fazer essa entrada Nesse espírito de muita oração E hoje a igreja está tendo os mártires Pessoas que estão sendo mortas Sangue derramado nos dias de hoje Mas aqui nós vamos aos mártires do início da igreja Atenção, porque São Calixto Ele foi diácono aqui por 20 anos E depois Papa Vamos conhecer as origens da nossa vida Que o sangue derramado Seja a conversão de muitos cristãos Uma curiosidade Você percebe que aqui é tudo muito silencioso Eu diria místico Mas místico no sentido de contato com o essencial E aqui, você percebe a Via Ápia Mas que vai a São João de Latrão Então muitos dos peregrinos daqui Vão até a Basílica Fazendo o percurso das Basílicas Papais Mas perceba como De grande inspiração a espiritualidade Querido povo de Deus Ainda estamos para entrar Mas nós estamos numa pequena Basílica Basílica por caso dos transepto Basiliqueta Que lembra a visita de Paulo VI Aqui nas catacumbas E me fez lembrar um fato É importante se entender que no início da igreja As catacumbas eram e sempre foram lugares de visitação E foi muito intenso Até acontecer um fato No século V Houve uma grande invasão A Roma foi saqueada E portanto, fora dos muros Essa invasão foi por alarico Ficou muito perigoso Consequentemente Até o século XV Praticamente as catacumbas foram esquecidas Em virtude de que as pessoas não iam até as catacumbas As relíquias foram levadas para dentro do muro Nas igrejas Compreende esse fato? Mas por que eu quis contar esse fato? Há um fato importante O primeiro papa depois Lembra? Aqui estão enterrados Nós vamos visitar 16 papas A maioria martirizados Mas houve um fato Que mudou a história das catacumbas E se dá com Pio IX A história de Pio IX Acontece com Giovanni Batista Rossi Que é um estudioso Que fazia toda a recuperação arqueológica daqui E ele conseguiu Que o papa Pio IX viesse aqui Não era tão fácil Nenhum papa desde a antiguidade tinha voltado Na verdade Temos que dizer que não sabia da importância E não lembrava da importância Quando chegou Pio IX E desceu até o lugar Onde Rossi conta dos 16 papas E de Zeferino, o papa E depois de Calixto, o diácono que ficou papa Pio IX Ele se ajoelha Chora E a partir de então Volta-se Toda a espiritualidade do martírio Pio IX Portanto, foi um marco importante Para reabilitar Na espiritualidade Nas próprias peregrinações As catacumbas Dentre elas De São Calixto As imagens aqui É da visita De Paulo VI Mas de Pio IX Foi um marco referencial Para essas catacumbas E a peregrinação Nós estamos descendo aqui Na catacumba de São Calixto É verdade que não vamos fazer Todo o percurso Segundo o guia que nos aguarda Se o fizéssemos Seria pelo menos Um giorno Caminando Começamos aqui Olha as inscrições Como havia dito Eram colocados Barro Isso é barro Isso aqui Em alguns casos São De mármore São tapados com mármore São inúmeros Portanto, aqui não temos só Os papas E os mártires Eram todos os cristãos Que queriam ser sepultados Em lugares E acreditando Nos intercessores Sempre se queria Estar sepultado Junto a um apóstolo Junto a um papa Martirizado Que nós acreditamos Que no céu Intercede por nós Dá-nos Senhor A perseverança final Amém Estamos numa primeira capela Capela Porque se trata De pessoas que morreram No amor de Cristo Um primeiro lugar Onde eram depositados Os corpos Lembrando que Para nós cristãos E depois No próprio império romano Se tornou algo De obrigação Enterrar os mortos E você vai dizer Mas hoje padre Pode-se Incinerar Sim Mas é importante Que mesmo hoje É permitido A incineração Desde que não seja Um ato De contrário A fé Da ressurreição Um ato deliberado Mas no contexto Do império romano E dos povos pagãos Incinerar um corpo Era não acreditar Na ressurreição Por isso Não era permitido Espero que tenha Comprometido Entendido Por isso O enterrar o corpo O jardim da paz Aguardando O despertar Da ressurreição Vamos seguir Padre Missão No cemitério Nas catacumbas Querido povo de Deus Lá atrás Eu contava a história De Pio IX E foi exatamente Aqui Que ele esteve E teve esse contato Com a cripta Dos papas Isto mesmo Dos primeiros papas Que aqui foram enterrados Ao todo Nessa catacumba São 16 papas A grande maioria Martirizado E é um detalhe importante São Damaso Pediu Que no século IV Fosse feita Esta pedra Que contém Todos os papas Martirizados Desde Pedro Na sucessão Apostólica Portanto Quando Pio IX Viu Ele se ajoelhou Se emocionou E chorou Vamos fazer isso agora Vamos juntos Pedir Suplicar E rezar Pela igreja Perseguida Os primeiros papas Que foram martirizados Sucessores de Pedro Pedir a Deus Nosso Senhor Lembrando Do Papa Zeferino Que entregou A administração De toda Todo esse Complexo De cemitérios Para então O diácono Calisto Diácono Por 20 anos Calisto Cuidou De toda Essa catacumba O fato é Que depois O diácono Calisto Foi um sucessor De Pedro Depois do Papa Zeferino Calisto Foi nomeado Papa E aí Toda a atenção Que o Papa Deu A este lugar Depois dessa catacumba Nós iremos Conhecer A catacumba De Santa Sicília Aguarde Agora Reze comigo Amado Deus O Senhor Que disse No mundo Tereis Grandes Tribulações E de fato A igreja Sofreu Grandes Tribulações E continua Sofrendo É por isso Senhor Que queremos Te pedir Olhai Para todos Os cristãos Perseguidos Sacerdotes Religiosos Religiosas Que não falte Coragem Força Determinagem Senhor Deus Nós te pedimos Pelas nossas comunidades Paróquias Pelo Papa Para que seja Perseverante Profeta Corajoso Ousado Como está sendo No mundo Tão marcado De diferenças De incredulidade De ateísmo Senhor Deus Nós te pedimos Pela obra Evangelizar É preciso Que nós consigamos Aquilo que é Nosso propósito Levar a pessoa De Jesus Cristo Sem medo Com ousadia Em todos os lugares Aqui Neste lugar Tão santo No sangue Dos mártires Dá-nos Ousadia Coragem Dá-nos Estar tão unido A Ti Que nada Nos aparte Da missão De evangelizar Pai nosso Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém E daqui Nós vamos Para um lugar Muito importante Passando por Esse estreito Nós vamos Até a catacumba De Santa Cecília Você já deve Ter ouvido Falar Lembra Santa Cecília Padroeira dos músicos Pois é Adentrando A esse lugar A esta capela Nós vamos Aprender Com a vida Desta grande santa Lembra que eu falei Que além Das relíquias Evidentemente Apesar que De Santa Cecília Os restos mortais Foram levados Em 1500 Para Trastévere Onde tem A Basílica De Santa Cecília De Trastévere Além disso Que é importantíssimo São os símbolos Os afrescos E aqui Nós nos deparamos Com o Pantocrato O Cristo Que pela arte Bizantina Já está Junto Do Pai Intercede Por nós Portanto Você está Diante De Pinturas Do início Da igreja Católica Onde eles Percebiam Que aqui Era um lugar Também De expressar A fé Expressar A sua Espiritualidade A sua Confiança No caso Apresentando Os seus símbolos Religiosos Quero lembrar O peixe Lembrar Âncora A pomba Lembrar Os símbolos Cristãos Segredos Revelados Fique atento Fique atento Bom Nós estamos Na catacumba De Santa Cecília Lembrando As catacumbas De São Calixto Aqui De Santa Cecília Quem foi Santa Cecília Ela Fazia parte De uma família Patrícia Portanto Uma família Importante Em Roma Que se converteu Ao cristianismo Renunciou A tudo Numa adesão A Jesus Cristo Se casou Com o Valeriano Valeriano Que juntos Tomaram a decisão De viverem De forma Casta Isso era Tranquilo Para os dois Mas Valeriano Se ocupou De Fazer O sepultamento Dos corpos Cristãos Ele foi Delatado E por Fazer isso E ser cristão Foi Decapitado Santa Cecília Também Foi Delatada Dentro De sua Própria Casa Lá Em Trastevere Onde Hoje É a Basílica Tentaram Sufocá-la Asfixiá-la Dentro das Caldeiras Da sua casa Água quente Saiu ilesa Foi decretado Que ela seria Decapitada Segundo a tradição E vamos lembrar Que Inclusive A guilhotina Foi inventada Devido A ser Muito bruto A decapitação E os romanos Não tinham Hábito Na decapitação Deram Três golpes E ela ainda Permanecia Viva Foi quando Se arrastando Pelo chão Ainda Teve Forças Para cantar Hinos Ao Senhor Padroeira Dos cantos Protetora De todos Os que Cantam Hino Ao Senhor Cantava Rezava Salmos E hinos Da sua fé Impressionante Que quando foram Chegaram perto A encontraram Exatamente Desta forma Daí que vem a escultura Na sua mão direita Esfregando no chão Como você pode ver Dois dedos E do outro lado Um dedo Deus Uno E trino Firmando para os seus Algozes Porque morrera Fato impressionante É que em 1599 Quando foram fazer Um exame Do seu corpo E depois foi Transladado A encontraram Intacta É fato Com o mesmo Com a mesma posição Dos dedos Deus Uno E trino Professando a nossa fé Na vida E por toda A eternidade Santa Cecília Rogai Por nós Amém Estando aqui Nesse lugar Onde foi enterrado Essa mártir Do século Segundo Santa Cecília Padroeira da música Do canto Me senti tocado Em cantar Uma música Que eu acho Que representa Muito bem Todo Esse lugar De martírio Na verdade De amor Amado Meu Toma o que é teu Amado Meu Quero viver Só pra te amar Amado 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 Amado